Sunbeats Sunbeats Yeah Coisa clássica Just a lot of love Pegando a minha rastro perdido no espaço O love perfeito exabou Não entendo como é que acabou Sentimento perdido Precuro o sentido não vejo Porque é que passou O love já estava tão bom Com tantas loucuras, ternuras O nosso namoro gozava As claras até as escuras O tempo passou As coisas mudaram entre nós Tudo já mudou Tudo já mudou Baby De água pra o vinho você já mudou Da colha sem linha você já ficou Você já ficou Você já ficou Baby Eu não entendo Como é que acabou A nossa relação Se tu eras O meu mundo Eu não entendo Como é que acabou A nossa relação A nossa relação Se tu eras Se tu eras O meu mundo Eu não entendo Como é que acabou A nossa relação A nossa relação Se tu eras O meu mundo Eu não entendo Como é que acabou A nossa relação Se tu eras Se tu eras O meu mundo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo